Somos que somos que passamos dificuldade, sacrifício pra caralho, e nós superamos a todas as dificuldades. Se nós fôssemos umas merda, nós estaríamos aqui. Nós somos aqui porque nós temos capacidade de fazer coisas diferentes. E hoje é uma coisa diferente. Quando eu digo quando eu falo desafio, eu não sou desafiado a porra nenhuma. Deus me coloca a oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente. Então eu quero fazer alguma coisa diferente, eu contribuo com vocês, para que vocês possam, para que nós possamos fazer algo diferente. Algo diferente é que ninguém lá de fora, aqui cara que nós pudéssemos chegar hoje, na condição de poder fazer o resultado virar. Ganhamos o jogo, ninguém acreditava. Mas nós começamos a mostrar a nossa capacidade. De quem está aqui no Corinthians, capacidade de cada um de vocês tem, mostrando dentro do campo de jogo. Nós temos tirado agora aqui, para dentro do campo de jogo, tudo que nós temos guardado, que é o grande jogador, o homem, na secção da palavra, levar agora para dentro de campo. Agora não economiza porra nenhuma. Agora é a hora do homem, não do só jogador não. É a hora do homem de decisão. Entrar com coragem, sem ter medo de perder, querer conquistar. É assim que nós fazemos. E Deus colocou a gente aqui para isso. No futebol, no esporte, não tem espaço para perdedor. Só tem espaço para quem é vencedor. E esses momentos, são os momentos novos do futebol. Há a oportunidade de fazer alguma coisa, que poucos têm essa capacidade. E nós temos essa capacidade aqui. É só vocês acreditarem no potencial de cada um de vocês. Com qualquer time que eles colhem cara em campo, nós temos condição de ganhar. Acreditem no potencial nosso, de cada um de vocês. Coloquem para fora, não economizem porra nenhuma, que nós vamos ser vencedores. Podem ter certeza disso. E aí E aí